Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Superacadêmico. Vamos continuar hoje com a mídia de massa e indústria cultural. A partir daqui do Eric Mygrey novamente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a famosa agulha hipodérmica. Os efeitos de estímulos e a seringa hipodérmica. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Chegamos agora a 500 inscritos. Vamos partir agora para o mil? Será que a gente chega lá até 2025? Vamos lá, se inscreva no canal e dê like no vídeo. Bom, é um trechozinho, um capítulozinho pequeno. Vou chamar a atenção de algumas coisas. Então, a teoria da agulha hipodérmica é muito famosa porque é aquela teoria de base da teoria de comunicação em que se supõe que o meio de comunicação de massa consegue inserir nos indivíduos, nos sujeitos, na sociedade, as ideias que querem ser implantadas, transmitidas pela meia de massa. Então, ela segue, foi formulada entre os anos 20 e 40 do século XX. Ela tem uma influência muito forte do behaviorismo, tanto do Skinner e do Watson, quanto do Pavlov, que foram pensadores, tanto do lado da Rússia, quanto dos Estados Unidos, que falaram, que pensaram sobre como os estímulos do ambiente podem influenciar, condicionar e gerar respostas nos sujeitos. Então, a base do behaviorismo, por exemplo, é a ideia de que se um sujeito recebe um estímulo e esse estímulo é repetido, ele é reforçado, positivo ou negativamente, isso vai condicionar um comportamento no indivíduo. Do mesmo jeito como o Pavlov, experimentando com cachorro, com cachorros, viu que se você dá um estímulo e oferece uma recompensa, aquele estímulo fica sendo reforçado e aí o comportamento fica sendo condicionado, seria mais ou menos essa a ideia. Ele diz aqui, o Maigri, confrontada à psicologia, psicologia genética, psicologia de base, Piaget, Freud e Vallon, a psicologia experimental compartilha com ela a ideia de que o desenvolvimento de um ser humano é fundamentalmente limitado e recapitula um dado, que é ambiental, genético e inconsciente. Então, veja só, a psicologia na época era uma ciência nascente, nasceu na verdade no século XIX, a psicanálise de Freud final do século XIX, começo do século XX, os estudos tanto Piaget quanto Vallon, depois Vigotes também são dessa época. Então, havia uma quantidade muito grande de teorias a respeito de como se formava o comportamento humano e havia a pretensão de uma cientificidade dos estudos sobre o comportamento, sobre a psique humana. Então, haveria essa relação entre o comportamento do indivíduo e o que vem do ambiente ambiental, o genético, que seria aquilo que é parte do sujeito, da sua genética, e o inconsciente, que é absorvendo especificamente a teoria freudiana, seria aquele parte da psique que é desconhecida do próprio sujeito, que se revela através de outros elementos, da fala, do comportamento, do ato falho. Então, esses elementos presentes no inconsciente, junto com os outros dois homens, os estímulos ambientais e o que a pessoa traz de nascença, do genético, seria o que construiria o comportamento. Então, a mídia de massa, nesse esquema, digamos assim, teria o papel, obviamente, do ambiente. Seria aquele estímulo do ambiente. Só que, diferente de um estímulo natural, digamos assim, a mídia de massa seria um estímulo programado, um estímulo em que os transmissores da mensagem é que teriam, digamos, um propósito, o objetivo do estímulo ambiental. E aí, assim, com isso em mente, o Lasswell, Harold Lasswell, vai formular um programa de pesquisa em teoria da comunicação, que dá as bases para a telecomunicação até hoje, que é a ideia de que a mídia de massa pode afetar, pode ter efeitos nos indivíduos, nos sujeitos, de maneira a constituir, influenciar, manipular o seu comportamento. E, bom, isso ele elabora como um programa de pesquisa, não necessariamente como uma afirmativa definida, como uma definição do que é realmente e como funciona a mídia de massa e o comportamento dos sujeitos. Então, o Lasswell, que tinha origens filosóficas no pragmatismo, pragmatismo é uma linha filosófica americana, eu fiz um vídeo falando sobre Richard Roth, por exemplo, que relata um pouco sobre o pragmatismo, e essa linha de pensamento, que tem influências empiristas, que diz que a construção da verdade estaria ligada à utilidade, ao uso que se faz dos conceitos. Então, não tem nenhuma ligação com a linguagem, mas a filosofia pragmatista expande para uma coisa de dia a dia mesmo, por isso que tem essa ligação com o pragmático. Então, as origens do Lasswell são do pragmatismo, mas ele vai, a partir muito do próprio incentivo do Estado, do Estado norte-americano, de pesquisar, de financiar pesquisas na área social, faz com que ele seja o encarregado de guiar esse programa de pesquisas. Então, segundo esse pensamento, a ideia de persuasão aparece e o Estado seria encarregado em guiar mentalmente as populações das grandes nações democráticas pela propaganda. Lembra que no último vídeo eu falei sobre propaganda, propaganda no sentido, propaganda de conteúdos, de mensagens para a construção dos comportamentos. Então, com a crença de que o Estado nesse momento, porque aqui a gente está falando justamente da época da ascensão do nazifascismo, da grande crise de 1929, da grande depressão. Então, havia uma espécie de ascensão do papel do Estado na condução da vida da sociedade, em oposição a uma ideia puramente liberal de que a sociedade não precisava ter um Estado interferindo na vida dos indivíduos. E aí, a ideia de que o uso da mídia de massa como manipulador, interventor ou influenciador surge muito forte. Lácio inventa a expressão da seringa, ou agulha hipodérmica, para designar a influência sofrida pelas audiências passivas, a de comunicação de massa, para delimitar o campo de pesquisas a empreender sobre os meios de comunicação ditos de massa e, enfim, em 1948, sua famosa questão programa, que é o programa que gera todas as pesquisas, quem diz o que, por que canal, a quem, com que efeitos? Que aí, com essa fórmula, com essa pergunta, ele está perguntando quem é o emissor, diz o que é a mensagem, por que canal é o meio, a quem é o receptor e com que efeitos são os estudos dos efeitos. Então, essa série de perguntas sobre o meio de comunicação de massa vai formular, vai elaborar, vai construir o programa de pesquisas de comunicação de massa ao longo do século XX até hoje, que fica sendo encarregado de nomear os subespaços daquele campo, dos estudos dos produtores, até o impacto das mensagens, que aí passa a ser a agenda de pesquisa de comunicação, como eu falei. Uma curiosidade é que esse programa, ele lança, com essa fórmula, em 1948, que é o mesmo ano em que o George Orwell lança o livro 1984, que é justamente a inversão dos dois últimos algaridos, né, 48, 84. E, assim, é interessante o que é um grande projeto de estudo sobre mídia de massa e na ficção você tem o 1984 sendo justamente uma ficção, uma distopia, que elabora justamente esse processo de influência e manipulação da mídia de massa sobre as populações no estado, um super estado, super totalitário, certo, de controle extremo dos comportamentos. Sendo que, e só para vocês terem um exemplo, né, da importância dada à manipulação de massa para o comportamento dos indivíduos, né, veja que a palavra comportamento está forte aí, por causa da influência do behaviorismo na época, no filme, no livro, em 1984, a meta, digamos, do estado super totalitário é controlar os pensamentos dos indivíduos, no nível, inclusive, do inconsciente e do subconsciente. Então, o crime, assim, mais grave que um indivíduo pode cometer contra o estado, né, que o estado representa a social, no caso, né, a população toda, o crime é o chamado crime pensar, crime de pensamento, né, e muito desse crime se revela justamente durante o sono, porque é durante o sono que o inconsciente meio que se expressa através do subconsciente, com as imagens dos sonhos, e muitas vezes nos sonhos aparece a revolta do indivíduo, né, a expressão do sujeito em relação ao ambiente opressor, né, então tem, assim, no caso, o personagem principal do 1984, que é o Winston, ele, 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 conscientemente sabe que está cometendo o crime de pensar, né, o crime de pensar, porque ele, ele vai fazer um diário colocando todo o seu, seu ressentimento em relação ao estado, em relação ao partido, em relação ao sistema, e ele é um agente do sistema, já que ele é um, é um jornalista, né, jornalista entre aspas, porque a missão dele não é, na verdade, escrever e contar a verdade, mas é manipular a história de maneira ao relatado bater com os fatos naquele momento, então, por exemplo, uma manchete atual diz que o governo, sei lá, o governo distribuiu uma maior quantidade de alimentos, as manchetes do passado tem que corroborar essa manchete atual, dizendo que aumentou, então, todas as manchetes que dizem as quantidades e que revelam que houve diminuição, tem que ser mudadas no passado, tem que ser mudadas as manchetes e notícias de maneira a corroborar a manchete atual, então, ele, como jornalista, é isso que ele faz, né, essa mudança da história, faz com que a história, ela bata com o fato, porque assim não fala na sala atual, é muito parecido hoje com pessoas que manipulam as informações nas redes sociais para que o relatado historicamente, né, sobre um passado específico, alguma situação específico, bata com a crença atual que a pessoa tem, então, não é nada tão estranho, né, mas assim, o Winston, como eu falei, ele trabalha com isso e ele conscientemente comete o crime de pensar, e ao longo da história toda, ele só fica esperando o momento em que vai ser capturado pelo Estado para poder ser redoutrinado através da tortura e várias outras coisas para que ele pare de cometer o crime de pensar. É bizarro falar assim porque pensar parece uma coisa livre, né, mas o que se acreditava na época bem forte era que era possível conduzir o pensamento de maneira restrita, né, de maneira a atingir o comportamento desejado. Caramba, bom. E aí tem outro personagem na história, né, que é o vizinho dele, que eu não me lembro o nome, mas o vizinho dele é um cara muito mais fiel ao Estado, né, fiel ao partido, fiel a todo o sistema. No entanto, quando ele tá na prisão, né, ele encontra esse cara na mesma cela e acha estranho, né, como é que aquele cara ali que era tão fiel que ele conscientemente sabia que era atraindo a ideologia do Estado, mas o cara, e aí o cara fala, não, foi meus sonhos, meus filhos me denunciaram que eu tava sonhando e falando alguma coisa contra o Big Brother, contra o partido, contra o Estado. quer dizer, o cara foi punido porque ele sonhou alguma coisa contrária ao Estado, aparentemente contrária, e foi denunciado pelos filhos, os filhos denunciaram ele. Então, a ideia, assim, muito corrente na época era essa ideia de que era possível manipular até o inconsciente das pessoas e a Bia de Massa colaborando pra isso. No entanto, né, a grande questão é que, aqui, que é o que o Magritte tá tomando atenção, é uma teoria datada, é uma teoria que fala de um momento, certo, sobre como se pensava a Bia de Massa. Os sujeitos dispõem da faculdade de atenção, de compreensão, de aceitação, de retenção e de ação, certo? Mesmo as pesquisas em laboratório, que fizeram testes ao estilo do behaviorismo, com o uso de medidas de massa, demonstraram que os indivíduos, eles não são passivos, certo? Não é audiência passiva, certo? Nós temos a atenção em relação ao que tá sendo transmitido pra gente, a compreensão, o nível de compreensão a respeito, a aceitação, pode aceitar, pode não aceitar, pode ser indiferente, de retenção, às vezes não lembra, retenha o corpo, retenha o que interessa, e de ação, certo? Pode pegar e atuar a partir daquele conteúdo, de algum jeito ou de outro. Então, não há um controle, não há uma manipulação restrita, como se pensava. Então, o estudo dos efeitos da Bia de Massa não são, não funcionam nesse nível de exatidão e precisão, como o cachorro lá do paviló. Então, a ideia é muito mais entender os efeitos, mas não só no nível do emissor, do emissor que emite a mensagem, e essa mensagem é recebida passivamente, mas muito mais a partir de uma compreensão mais complexa mesmo dos efeitos, por isso que depois vai vir efeitos limitados, como realmente funciona isso. Mas, como é um estudo complexo e indefinido, sempre indefinido, fiquem abertos para vocês comentarem, vocês colocarem aí suas questões, suas dúvidas sobre essa possibilidade maior ou menor de manipulação que as mídias de massa e hoje as mídias sociais conseguem fazer. Então, por exemplo, a gente pode ver, há uma certa evolução, por exemplo, dos últimos seis anos, da maneira como as pessoas têm recebido as mensagens, certo? Então, entre 2016 e 2018, desde 2015, 2014, até 2018, 2019, era mais fácil fazer com que muitas pessoas, uma quantidade grande de pessoas, acreditassem em certas notícias que hoje a gente chama de fake news, né? Fatos aparentemente convincentes, mas na verdade estavam apelando para o que a pessoa já acreditava, para aquilo que as pessoas já acreditam, então não necessariamente precisava ser verdade, apenas apelar para o emocional dos sujeitos. Mas hoje parece mais difícil, porque há uma grande disposição, tanto das instituições, das organizações, tanto do Estado quanto da sociedade civil, de ficar mais atento para esse tipo de conteúdo. Então, há aí essa tentativa de preservar ou de reelaborar os esquemas dos conteúdos que são veiculados para a sociedade de maneira a garantir uma maior proximidade com a verdade. Então, por exemplo, hoje os algoritmos do Twitter, especificamente do Twitter, já detectam quando uma notícia é falsa, já fazem análise e checagem de fatos imediatamente com as notícias que começam a circular. E aí ela já coloca como trend lá em cima, já coloca que tal notícia que está circulando é falsa. Então, é meio que automático, que aí vai depender muito da vontade daqueles que comandam essas organizações de manipulação de informação, certo? Bom, era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dá uma olhada aí nos links que estão na descrição e até o próximo. Valeu!